Eita livre paraquedismo, domingão de muito sol com chuva, tudo junto, misturado, sempre mais alguém querendo jogar do avião a 200 por hora, e dessa vez o cara tá ali ó, é o Lucas, vamos conhecer ele, Lucas, e aí meu jovem, tudo bem? Vai Palmeiras, Souzaquinha, tenho a missão de levar você pra curtir esse voo de paraquedas, e aí Lucas, é o primeiro? De vários, de vários garoto, de onde você veio? São Roque, São Roque, eu vou mover, tem um pesqueiro, já sei onde eu vou pescar, o que você veio, apresenta aí pra gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 o coração, tá firme? Já era, tá firme? É isso aí galera, aí mostrou a treinada de segurança, faz igual esse cara aqui e a família. Vem aqui na Queda Livre saltar com a gente em Boituba. Convida galera aí! Vale a pena, venham sim! É nóis, valeu!